Olá! Fala olá. Olá. Essa é a Lia, tá? Se você está chegando agora neste canal, a Lia, a gente se conheceu na maternidade desde então, a gente é amiga desde quando nasceu, tá bom? E ela, assim, eu estou com a mesma roupa do vídeo, sei lá, anterior, não sei, gente, é um vídeo aí, eu vou estar com essa roupa, tá? Então, eu tomei banho, viu? Tá limpinha, né amiga? É, tô limpinha. Tô sentindo o cheiro. Ah, então tá bom. E nós vamos agora o quê? Começar a embalar, né? Porque ela ajudou a limpar, ela tá ajudando a embalar, ela tem que ajudar, depois eu tenho que pagar uma pizza pra ela. Com certeza. Né? Então, bora começar a embalar isso aqui e vou pôr vocês no tripé e vocês vão vendo aí o quê? Embalar. Vamos embalar, porque coisa pra embalar tem, né? Tá com pique? Arrasou. Achei que ela ia chorar, então bora. Puxa mais um. Quem tem amiga experiente com mudança é outros quinhentos, né? Ela mudou recentemente com um apartamento lindo e mara. E ela já... Eu aqui toda, tipo, achando que eu ia embalar prato por prato. Não, ela tá aqui, ó. Arrasando, ó. Já cortando o bolho ali, ó. E eu vou parar de ficar filmando e vou ajudar ela, né? Porque é uma vergonha, né? Já peguei o tripé, ó. Então bora, que olha o tanto que ela já fez. Eu tô só aqui filmando. Tchau. 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 Gente, update da organização. Tem uma amiga organizada muda tudo, né, gente? Porque isso aqui não foi o que eu organizei, não. Foi ela, tá? Ó. Você ri, né? Essas caixas aqui são do meu pai e serve pra tudo, né? Todo mundo que precisa usa essas caixas. Eu achei o máximo, gente, porque é muito pesado os pratos, né? Então fica mais seguro do que caixas de papelão, né? Então a gente vai levar mais tarde, vai descarregar e trazer as caixas de novo pra usar com outras coisas. E aqui estão as taças e ela está embalando mais ali. Pensa na bicha boa, contrata ela, viu gente? Quando vocês forem mudar, contrata, paga bem que ela vai, viu? Porque o bicho aqui tá mandando bem, viu? Cooke! Tá animado, Cooke? Olha, eu tô ali guardando os pratos pra ninguém roubar. E é isso. Vamos continuar, que a guerra é grande aqui, viu? E aí E aí Vamos lá. Bom, gente, saldo de hoje, de embalar, ó, já esvaziamos praticamente tudo, ó, aí ela já me ajudou a embalar e já colocou aqui, organizadinho, essa minha amiga é extremamente organizada, gente, ela me ajudou muito, eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse ela, sério, porque minha mãe tá cuidando do Arthur, né, com as crianças e eu e ela estamos embalando tudo, limpando, arrumando, ó, e aí temos as caixas, desculpa, tá ofegante aí que eu fui levar ela no portão, aí subi a escada correndo, mas olha aqui, ó, todas as xícaras, as taças, e ali estão todas as caixas, assim, tudo tem pratos, né, e aí vou esperar o Cleiton chegar do trabalho e já levar essa primeira leva pra desocupar as caixas e trazer tudo de novo pra encher com outras coisas, né, mas a princípio as coisas de mesa posta já estão todas organizadas, ó, é só encher a próxima leva de caixa, porque não dá pra pôr muito prato, senão fica pesado, né, tem a escada pra descer até a garagem, então fica difícil carregar a caixa, pode causar um acidente, tá, então acho que a caixa mais cheia é essa aqui mesmo com as xícaras, o que não pesa tanto, né, então, bora esperar o Cleiton chegar, pra levar, e a hora que eu for levar as coisas lá em casa, eu volto falar com vocês. Pessoal, iniciando mais um vídeo pra vocês, olha onde eu estou, a Karina pendurou a vassoura ali, já trouxemos tudo isso de carro, gente, ó, meu pai tá aqui comigo, fala oi pai! Oi! Ó, já trouxemos mais coisa, aquela ali eu trouxe ontem à noite com o Cleiton, que eu embalei com a Lia, lembra? Acabei esquecendo de trazer a câmera e acabei não gravando pra vocês, mas tá aqui, ó, aí ele tá ali, porque a gente vai tirar o tanque do lugar aqui, a gente vai pôr um tanque novo, porque por conta de, acho que dois, sei, dois, três centímetros, não vai entrar a máquina aqui, então ele já vai tirar, né, e a gente já vai comprar o tanquinho novo, fala oi filha! Oi! Minha companheira tá aqui comigo, e eu vou aproveitar que ele tá aqui e já vou trocar também a torneira, gente! Vou colocar uma torneira Rose Gold, olha que linda, gente, essa aqui é da Lorenzetti, e aquelas de mesa, sabe? Pra ficar bonita, essa aqui tá bonita ainda, tá vendo? Ela não tá feia, não tá danificada nem nada, mas... Rose Gold é outro nível, né, gente? Ó, como já dá um tchan na pedra preta. Ai, tá tudo limpinho, né? Ontem eu peguei uma tinta spray, dei um, já uma espreada aqui, ó, porque tava bem amarelada aqui, aqui em cima, ó. Aí já dei uma melhoradinha, né, na cor. Não vou mexer muito, porque já temos planos, daqui a pouquinho pra esta cozinha, então... Nem se acostumem muito com o que vocês estão vendo, porque ela vai modificar já, já, entendeu? Já, já, o ano que vem, tá? Não, não fiquem aqui, cara, cadê o vídeo da mudança da cozinha? Calma, que ele vai vir na hora certa, mas, assim, se vocês verem alguns pontos mais amareladinhos do armário, Fiquem tranquilas, que depois vai ficar tudo por igual, tá bom? E é isso, o que eu vim fazer hoje? Eu já vim começar a organizar por dentro dos armários, né? Porque a minha mudança, assim, eu tô tentando deixar o máximo organizada possível, então... Eu embalo lá, trago e já arrumo, né? Eu vou ver se a gente também limpa o guarda-roupa, acho que amanhã, amanhã vai pintar, né? Então, enquanto o meu irmão pinta, eu vou organizando o guarda-roupa, limpando, na verdade, né? Depois que ele pintar o quarto, pra já, no sábado, começar a trazer as minhas roupas e já deixar organizadinho. E é isso, gente! Tô gravando tudo pra vocês, vou soltar esses conteúdos tudo de uma vez, depois, né? Da mudança, e tô muito feliz, grata a Deus por tudo, e é isso, bora! Vou esperar meu pai mexer ali no tanque, e depois que ele colocar aqui a torneira, eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, vou começar a organizar. Da torneira não deu certo, porque meu pai não tinha a ferramenta certa. Como nós vamos vir pra cá amanhã, aí ele vai trocar pra mim, né? Então, já vamos começar, né, filha? Colocar, abrir aqui. Já coloquei meus vidrinhos ali, gente, olha, amei! Esse aqui tá mais amareladinho, que tem os biscoitinhos dentro. Por isso que tá mais amareladinho. E assim, ó, deixa eu aparecer pra vocês, né? Olá, gente! Eu tô com uma cara, assim, vocês ignorem a minha cara, gente, porque tem duas semanas que eu não sei nem o meu nome, tá? Então, ignore se tiver alguma olheira, algum cabelo voando, uma unha quebrada e pintada de spray, assim, vocês ignorem, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou abrir aquelas caixas, então tem taças, tem pratos, tem tudo. Mas ainda tem um móvel pra chegar da sala. Quer dizer, ele já chegou, mas precisa montar, né, seu Antônio maravilhoso, querido, do coração, montar pra gente. Então, assim, eu vou mais ou menos organizar aqui os armários, porém, pode ser que não fique essa disposição depois, tá bom? Então, se por acaso eu mudar qualquer coisa, eu sempre vou mostrar pra vocês. Então, já se inscreve no canal pra você não perder nenhum conteúdo de decoração, organização e, sei lá, vida normal como a sua. E, vamos ver, né, eu vou começar a arrumar, tentar me achar aqui nesse bando de armário. Mas, eu acho que no dia a dia mesmo que eu vou sentir, né, que é legal isso, aquilo. O ponto positivo é que aqui tem muito armário, né, já falei várias vezes, vou falar várias vezes pra vocês. E o ponto péssimo, que eu não diria nem negativo, gente, que eles são muito grandes, muito altos, ó. Tá vendo? Vamos supor que eu pegar aqui, ó, o vidro desse, deixa eu ver, ó. Eu tenho que ficar na ponta do pé, tá vendo? Então, tudo aqui em casa vai ter que ser a base de escada, né? Mas, eu vou comprar uma escadinha pequenininha, daquelas de três degraus, né, pra eu já deixar fixa aqui na cozinha. E vou tentar, assim, que nem esse armário aqui, ó, que é mais baixinho, ao alcance das crianças. Eu vou tentar colocar, tipo, prato do dia a dia, copo, coisas bem fáceis de acesso. Mas, aí, lá nos de cima, eu vou colocar as coisas que eu uso com menos frequência. Às vezes, eu uso mais travessas, assim, pra fazer mais aposta. E vou deixar lá, tá, essas coloridas, enfim. Então, bora. Olha, gente, que legal. Meus vidros também deram ali naqueles nichos, né? Aí, só esses aqui, que ainda vão ver o que eu vou colocar, porque eles são pequenininhos, né? Ficaria lindo ali os meus potinhos de tempero, aqueles branquinhos, que são iguais a esse, ó. Só que, vai ficar muito alto, né, gente? A pessoa não vai alcançar, porque eu só vou alcançar, no máximo, o primeiro e o segundo. O terceiro, nem por milagre, só com escada. Então, vamos começar. O terceiro, vamos lá. O terceiro, vamos lá. O terceiro, vamos lá. O terceiro, vamos lá.